Romanos capítulo 5 verso 5 diz assim E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No dia em que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Ele nos foi dado por Deus e mora em nós. O Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus, ou seja, para falar do amor de Deus a todos que necessitem. Em Atos 2.4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Podemos entender então que, embora Ele habite em nós, podemos ser cheios dEle. Infelizmente, a maioria dos cristãos identifica que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de forma errada. Quando vemos alguém que ora muito em línguas, que sapateia durante o culto, que chora, ou que perde o domínio das suas ações no momento da oração, ou mesmo quando vemos um pregador que grita muito durante as mensagens, ou que entrega profecias, então nós pensamos, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo em alguém faz com que ele seja parecido com Jesus. O choro, os gritos, as línguas, a profecia, o reteté ou replé-plé, nada disso pode evidenciar que alguém esteja cheio de Deus. A presença de Deus em nós faz com que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo. A principal qualidade de quem está cheio do Espírito Santo é o amor. Paulo disse que o amor jamais acaba, que as profecias serão aniquiladas, que as línguas cessarão e que o conhecimento desaparecerá. E mesmo que ele pudesse ter todas essas coisas, se não tivesse amor, de nada valeria. Eu percebo que alguém está cheio do Espírito Santo quando essa pessoa consegue amar e perdoar com facilidade aqueles que a ofenderam. Quando ele é gentil e amoroso, principalmente com seu cônjuge, seus pais, seus irmãos. A minha obediência a Deus mostra que eu sou cheio do Espírito Santo. O meu comportamento dentro de casa, na escola, no trabalho, é o que revela o quanto eu estou cheio de Deus. E não as manifestações que acontecem na hora do culto. A minha reação quando me provocam, quando me julgam, quando eu sou injustiçado, quando falam mal de mim. E isso é o que mostra a presença de Deus na minha vida. As palavras que saem da minha boca no dia a dia mostram o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. Portanto, Deus quer transformar a sua língua. Da mesma fonte não podem jorrar água doce e amarga. Uma hora você está no culto dando glória a Deus, na outra hora está fazendo fofoca com o nome dos irmãos ou falando mal do pastor. Portanto, meus irmãos, embora algumas dessas manifestações que acontecem no culto sejam genuínas, infelizmente, a maioria delas são a nossa própria carne, tentando mostrar uma espiritualidade para as pessoas que nós não temos. E esse rebuliço não comove o coração de Deus. Deus está mais interessado no seu caráter e naquilo que você tem feito para o reino, e não na sua performance durante as celebrações. Eu quero orar por você. Senhor, que a presença do teu Espírito na minha vida me faça mais parecido com Jesus, nas minhas atitudes e nas minhas palavras, em todo o tempo, Deus, e não somente em manifestações na hora do culto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus.